Tamo aqui no juramento, o bazuca saiu correndo Somos o filho de Jó, é a tropa do momento Pepinha que puxa o bonde, os porrosa saiu correndo Os criado TCP que estremece o juramento O rosa que nunca mais, quero ver se vocês banca Respeita o juramento, que é os pitibu do bamba Dentinho que tá bolado, com o AK destravado O MK e o Trovão, que são bandido doutrinado JH e o Praguim, também tem o Mano Neto Puxamos pelo morrinho, os alemão saiu correndo O B e o LD, Teter e o Michel Juramento é TCP, dá uma rajada pro céu JN Pelezim, que puxou foi pelo rodo Um dá um rajadão de AK e os alemão gritou socorro JN Pelezim, que puxou foi pelo rodo Um dá um rajadão de AK e os alemão gritou socorro JN Pelezim, que puxou foi pelo rodo Um dá um rajadão de AK e os alemão gritou socorro